Está sofrendo para aprender matemática para o concurso do Pedro II? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui. Tudo lindo. Tranquilidade. Tudo o que você precisa saber de combinação para a prova do Pedro II. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa aula, inscreva-se em nosso canal e baixe o material da aula. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Baixando o material da aula, você entra para a nossa lista VIP MPP e vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. E claro, pessoal, ative as notificações. O famoso sininho. Sempre que rolar um vídeo no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais uma prova real de que estamos no caminho certo. Está aí mais um depoimento de um membro da família MPP. Vamos lá. Olá, professor Marcão e professor Renato. Prestei o concurso do MP São Paulo, 19, para auxiliar de promotoria, Banca Vunesp. Acertei 9 de 10 questões. Acredito que não consegui a pontuação necessária para ir para a fase prática. Mas, com certeza, com a ajuda do método de vocês, consegui derrotar esse monstro, que era para mim a matemática. Só não gabaritei por causa... Perdão, só não gabaritei por falta de atenção. E errei apenas uma questão de porcentagem. Muito obrigado. E até o próximo depoimento. Depoimento. Silvio, parabéns, cara. Sensacional esse seu depoimento. E mostra, realmente, que estamos aí no caminho certo. Falta agora você estudar um pouquinho as outras matérias. Porque matemática, com certeza, você já está em dia aí. E no próximo concurso, que vai ter agora em novembro, eu tenho certeza que você vai gabaritar. Marcão, isso pode acontecer comigo no Pedro II? Com certeza. Vamos juntos, cara, nessa caminhada, que vai dar certo. Vai dar tudo certo no final. Legal? Pessoal, agora, de verdade, sem mais delongas, caneta e papel na mão. E vamos juntos. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. É isso aí. Vai lá nas nossas redes sociais. Está aqui a minha. Marcão MPP. Rumo aos 10k. Estou precisando de seguidores. Vai lá no meu Insta. E agora, pessoal, é de verdade. Vamos dar início aí o assunto combinação. É uma parte da matemática que cai bastante na prova. E o aluno, às vezes, erra de bobeira. Vou passar aqui um macete, uma técnica. E, com certeza, combinação não vai ser mais um problema na sua vida. Legal? Vamos lá, pessoal. Primeira questãozinha. Primeira coisa, pessoal, é saber identificar que a questão é de combinação. Então, existem algumas palavras-chave que nos auxiliam nesse sentido. Então, vamos lá. Em um grupo, olha como é fácil. Em um grupo, de seis operadores de equipamentos de produção e refino de petróleo, quatro serão escolhidos para trabalhar na mesma equipe. Marca essa palavrinha. Equipe. De quantos modos distintos é possível escolher os operadores para a integração dessa equipe? Pessoal, falou em equipe, falou em combinação. Tá? IPC. Então, algumas palavras-chave nos auxiliam a identificar a questão. Então, anota aí. Equipes. Vou até voltar aqui. IPC. Importante pra caramba. Equipes. Comissões. Turmas. Tudo que dá essa ideia de um agrupamento de pessoas, isso é combinação. Legal? Equipes. Comissões. Turmas. Cara, são palavras-chave que nos auxiliam a identificar que a questão é de combinação. Então, pessoal. Vamos lá. Como é que vai ficar aí a nossa combinação? Voltamos aqui pra questão. Eu quero formar grupos de quantos? De quatro. Não é isso? Só que eu quero formar grupos de quatro com quantos? Com seis. Então, tá aqui a nossa combinação. Vai ser a combinação de seis pra quanto? Pra quatro. Mas antes da gente dar um fatality ali, vamos relembrar como nós encontramos essas combinações pelo método MPP. Vou colocar aqui alguns exemplos. Combinação de cinco pra dois. Combinação de seis pra três. e combinação de oito pra quatro. Só pra gente relembrar. Vamos lá. Combinação de cinco pra dois. Cinco abre quanto? Dois. Então, eu vou abrir dois números. Olha lá. O cinco e o quatro. Abre o dois, ó. Divide por dois. Que é dois fatorial. Dois vezes um. Facão aqui, ó. Pou, pou. Cinco vezes dois vai dar dez. Então, o que que significa esse dez aqui, pessoal? A quantidade de grupos, né? Quantos grupos de dois eu consigo formar com cinco? Tá ali. Dez. Vamos lá. Combinação de seis pra três, ó. Seis abre quanto? Três. Então, vou abrir aqui três números, ó. Seis. Cinco. E quatro. Abriu três? Divide por três. Ó. Três fatorial. Três vezes dois, vezes um. Facão neles, ó. Vou simplificar aqui o seis com seis, ó. Cinco. Vezes quatro. Vai dar vinte. O que que significa esse vinte? Quantos grupos de três eu consigo formar com quantos? Com seis. E a última aplicação. Agora, com certeza, você aprendeu o método, né? Porque é bem mecânico, ó. Combinação de oito pra quatro. Oito abre quanto? Quatro. Então, a partir do oito, ó. Vou abrir quatro números. Sempre na ordem decrescente, ó. Oito. sete, seis e cinco. Abriu quatro. Divide por quatro. Quatro. Vezes três. Vezes dois. Vezes um. Aí, pessoal, tem que estar em dia com as simplificações, ó. Vou cortar o seis com seis, ó. E vou simplificar aqui o oito com quatro. Aí, vamos lá. Dois vezes sete. Catorze. Catorze vezes cinco, setenta. Então, tá aí. Quantos grupos de quatro eu consigo formar com oito? Setenta. Agora, pessoal, ficou fácil. Já identificamos que a questão é de combinação, né? Agora, é só calcular. Então, vamos lá. Combinação de seis pra quatro. Seis abre quanto, pessoal? Quatro. Seis. Cinco. Quatro. E três. Abre o quatro. Divide por quatro. Quatro. Vezes três. Vezes dois. Vezes um. Vou simplificar aqui, ó. Seis com seis, ó. Por quê? Três vezes dois. Vezes um. Dá seis. E agora, eu vou cortar o quatro com quatro. Aí, multiplicando ali o que sobrou. Cinco vezes três. Vai dar quanto? Quinze. Então, pessoal. Qual é o gabarito? Letra A. D. Aprovado no concurso do Pedro II. Então, falou em comissões, falou em equipes, falou em turmas, pessoal. Isso é uma questão de combinação. Claro que a essência da combinação está no seguinte. A ordem importa? Não. Então, se a ordem não importa dentro do grupo, dizemos que esse agrupamento é uma combinação. Só que isso aí é muito pouco. Você tem que ter esses gatilhos. Você tem que ter em mente. Você tem que estar em dia com essas palavras-chave para você identificar o probleminha. Legal? Beleza? Então, passamos aqui para a segunda questão. Vamos lá. Num grupo de dez pessoas, temos somente dois homens. O número de comissões, opa, de cinco pessoas que podemos formar com um homem e quatro mulheres. Então, qual é a jogada aqui, pessoal? Primeiro passo. Eu quero formar uma comissão. Olha a palavra-chave. Comissão, turmas, equipes. Isso é um probleminha de combinação. Então, se eu quero formar uma comissão, pessoal, com certeza a ordem não importa dentro do grupo. Então, como ficariam as minhas combinações? Vamos lá. O primeiro passo é saber a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Então, temos aqui dez pessoas. Aí, ele já deixou bem claro para a gente que tem somente dois homens. Beleza? Então, temos aqui dois homens. Se temos dois homens, com certeza temos o quê? Oito mulheres. É só diminuir. Dez menos dois vai dar oito. Perfeito. Aí, pessoal, qual é a jogada agora? Vamos montar aqui a nossa combinação. Tá legal? Dez. Dois são homens. Então, se de dez, dois são homens, com certeza temos oito mulheres. Agora ficou fácil montar a combinação. Eu quero que na minha comissão tenha um homem. Só que um homem de quantos? De dois. Tem que ter um homem. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar melhor para a gente. Ele quer. Na comissão, um homem. Só que um homem de quantos? De dois. Então, vai ser combinação de dois para um. E, ó. Esse E significa multiplicação. E quatro mulheres. Só que quatro mulheres de quantas? De oito. Então, vai ser combinação de oito para quatro. Combinação de dois para um é dois. Propriedade. Não troca ideia. Sempre que tiver a unidade na parada, o resultado da combinação vai ser o outro número. Tá legal? Combinação de dois para um. Dois. Três para um. Três. Então, não perde tempo. Tá legal? Agora, combinação de oito para quatro. Vai dar setenta. A gente até fez essa continha na questão anterior. Mas, vamos lá. Oito. Método MPP. Oito. Abre quanto? Quatro. Oito. Sete. Seis. Cinco. Abriu quatro? Tudo lindo. Divide por quatro. Quatro. Vezes três. Vezes dois. Vezes um. Facão aqui no seis. Pou, pou. Oito. Dividido por quatro. Vai dar dois. Dois. Vezes sete. Quatorze. Quatorze. Quatorze vezes cinco. Setenta. Aí, pessoal. Um abraço. Dois vezes setenta. Vai dar cento e quarenta. Gabarito. Letra C. De casa. Tudo lindo até aqui? Vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha. Simbora. Ó. Vamos lá. Aumentando aí a carga. Em um setor de uma empresa, trabalham três geólogos e quatro engenheiros. Quantas comissões, olha a palavrinha mágica aqui, ó. Diferentes de três pessoas, podem ser formadas com pelo menos um geólogo. Então, qual é o macete, pessoal? Vamos lá. Para você não ficar trocando ideia com a questão. Qual é o bizu aqui? Pelo menos um. Eu quero pelo menos um geólogo. Qual é o bizu? Vai ser o total de combinações. Como é que eu vou encontrar pelo menos um geólogo? Vai ser o total de combinações menos as combinações de quem não é geólogo. Simples assim. Vai ser o total menos não ser geólogo. Pensa comigo, pessoal. Vou até aparecer aqui no cantinho. Pô, você quer pelo menos um geólogo. Então, se você pegar o total de combinações, o total, e tirar quem não é geólogo, vai sobrar o quê? Repete aí na sua casa. Vai sobrar os geólogos. Sim ou não? Tem geólogos e engenheiros. Se eu pegar o total de combinações e tirar quem não é geólogo, vai sobrar o quê, pessoal? Os geólogos. Em outras palavras, quem não é geólogo, seria o quê? Os engenheiros, né? Então, vamos lá. Vamos colocar em prática isso daí. Quem não é geólogo. Quando eu falo quem não é geólogo, eu tô falando de quem, pessoal? Eu tô falando aqui dois... Engenheiros. Em engenheiros. Em engenheiros. Perfeito? Aí, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Vamos lá. Total de combinações. Qual seria o total de combinações? Seria a combinação... Seria a combinação... Seria a combinação... De sete para três. Por que sete para três? Porque nesse setor da empresa, temos aqui sete pessoas. Então, qual seria o total de combinações? Seria a combinação... Aqui, ó. De sete para quanto? Para três. Essa seria o total... Esse seria o total de combinações. Agora, qual seria as combinações com os engenheiros? Não, ser geólogo é a mesma coisa que ser engenheiro. Qual seria a combinação com os engenheiros? Quantos grupos... A pergunta é... Quantos grupos de três... Quantos grupos de três... Eu consigo formar somente com engenheiros? Seria a combinação... De quatro... Para três. Sim ou não? Eu tenho quatro engenheiros na parada. Então, seria a combinação de quatro... Para quatro? Para três. Agora, é só fazer o cálculo. Combinação... De sete para três. Sete abre quanto? Três. Então, eu vou abrir aqui três números. Sete... Seis... E cinco. Abre o três, divide por três. Três... Vezes dois... Vezes um. Facão aqui no seis, ó. Ou... Sete vezes cinco... Trinta e cinco. Combinação... De quatro para três. Pessoal... Combinação de quatro para três... Nem precisa fazer a conta. Vai dar quatro. Sempre quando for números... Sempre que tivermos ali números consecutivos... O resultado da combinação vai ser o maior entre eles. Então, no caso ali, o maior é o quatro. Então, combinação de quatro para três... Combinação de cinco para quatro... Combinação de cinco para quatro... Cinco. Combinação de seis para cinco... Seis é sempre o maior. Não troque ideia. Beleza? Aí, pessoal, ficou fácil. Pelo menos um geólogo... Vai ser o total... Que é trinta e cinco... Menos quatro... Trinta e cinco... Menos quatro... Vai dar quanto? Trinta e um... Gabarito... Letra... B... De bola. Beleza? E agora, pessoal... Vamos lá. Engole o choro e se embora. Próxima questionzinha. Vamos lá. Energia lá em cima. Olha aí a próxima questão. Vamos lá. Um grupo... É formado por sete mulheres... Dentre as quais está Maria. E... Cinco homens... Dentre os quais está quem? João. Deseja-se escolher cinco pessoas desse grupo... Sendo três mulheres... E... Dois homens. De quantas maneiras... Essa escolha pode ser feita... De modo que Maria... Seja... Escolhida. E... João... Não. Vamos lá, pessoal. Se a questão parasse aqui... Ó... Se a questão terminasse aqui... Pô... Probleminha... Bem rotineiro, né? Agrupamentos de pessoas, né? Ideia de grupo de pessoas... Isso é uma combinação, né? É um grupo... É um grupamento de pessoas... E a questão seria bem simples, né? Eu quero... Opa! Ó o inimigo agindo... Eu quero ali... No meu grupo... Três mulheres... Só que três mulheres... De quantas? De sete... Então seria a combinação... De sete para três... E... Né? E... Dois homens... Só que dois homens... De quantos? De cinco... Então seria a combinação... De cinco para dois... Não é isso? Aí... Faria aqui a combinação... E depois... Iria multiplicar... As duas... Só que aí... Pessoal... Ele falou o seguinte... Ele quer que a Maria... Participe... Do grupo... E João não... Aí pessoal... Qual é a jogada? Maria participar... Sempre que ele falar... Que uma pessoa já foi escolhida... Que uma pessoa vai participar do grupo... Você diminui dos dois... Tá? Esse é o bizu... Ó... Maria foi escolhida... Então ela já vai... Participar do grupo... Então sempre que você tiver essa certeza... Que a pessoa foi escolhida... Que ela vai participar do grupo... Você diminui dos dois... Diminui do maior... E diminui do menor... Então ó... Sete menos um... Vai dar quanto? Seis... Ó... Sete menos um... Vai dar seis... Três menos um... Vai dar dois... Então o que está valendo agora... É essa combinação aqui... Combinação de seis... Para dois... Então a pessoa foi escolhida... Diminui do maior... E diminui do menor... Então o que está valendo agora... É a combinação de seis... Para dois... Agora... A pessoa não foi escolhida... Ó... O caso do João... O João não foi escolhido... Ele não vai participar... Diminui... Somente... Do maior... Então cuidado... Para você não fazer confusão... Tá? A pessoa foi escolhida... Diminui do maior... E diminui do menor... A pessoa não foi escolhida... Diminui apenas... Do maior... Legal... Então cinco menos um... Vai dar quatro... Então vai ficar a combinação... De quatro... Para dois... Aí é só fazer a continha... Vamos lá... Combinação de seis para dois... Seis... Abre quanto? Dois... Seis abre dois... Então eu vou abrir aqui dois números... Seis e o cinco... Abre o dois... Divide por dois... Dois fatorial... Facão no seis... Pou... Pou... Seis dividido por dois... Vai dar quatro... Quatro vezes cinco... Vinte... Combinação... De quatro... Combinação... De quatro para dois... Quatro... Abre dois... Então... Vou abrir aqui dois números... O quatro e o três... Abre o dois... Divide por dois... Dois vezes um... Facão no quatro... Dois vezes três... Vai dar seis... Opa... O inimigo agindo aqui... Retificando aqui... Pessoal... Tá... Errei aqui... Opa... Vamos lá... Isso é para ver se você está prestando atenção... Seis por dois... Vai dar três... Tá... Três vezes cinco... Vai dar quinze... Legal... Ratificando aqui... O inimigo agindo... Beleza... Aí pessoal... Vamos lá... Agora o que eu vou fazer... Pessoal... Eu vou multiplicar... Né... Quinze... Vezes seis... Vai dar quanto? Noventa... Gabarito... Letra... Bravo... Legal... O inimigo agindo aqui... Na nossa aula... Meu Deus... Né... Antes de você abrir o berreiro aí... Assista o vídeo todo... Né... Vamos lá... É o inimigo agindo aqui... Na nossa aula... Legal... Vamos lá pessoal... Simbora... Olha aí pessoal... Questãozinha de formação de triângulo... Falou em formação de triângulos... Falou em combinação... Isso cai direto em prova... Pessoal... Vamos lá... Marca-se num plano... Dez pontos... Dois quais... Quatro... Estão sobre a mesma reta... E três outros pontos... Quaisquer... Nunca... Estão alinhados... Conforme a figura... O número total... De triângulos... Que podem ser formados... Unindo-se... Três... Quaisquer desses pontos... É... Então pessoal... Falou em formação de triângulos... Falou em combinação... Por quê? Para formar triângulo... Vamos agrupar esses pontos... Três a três... Aqui... Então é só pegar esses pontos... E agrupá-los... Três a três... Então... Vai ser combinação... De dez... Três a três... Menos... A combinação de quatro... Três a três... Por quê pessoal? Deixa eu apagar aqui... Para você entender... Por quê Marcão? Porque pontos alinhados... Não formam triângulo... Então... A jogada vai ser sempre essa... Vai ser o total de combinação... Vai ser o total das combinações... Menos a combinação... Dos pontos... Alinhados... Por quê? Se eu combinar esses pontos... Alinhados três a três... Eu não formo triângulo... Então a jogada vai ser sempre essa... Então... Combinação... Vamos lá... Combinação... De dez... Três a três... Opa... Dez abre quanto? Três... Então eu vou abrir aqui... Três números... Dez, nove... E oito... Abre o três... Divide por três... Três vezes dois... Vezes um... Facão aqui no nove... Vai dar três... Facão aqui no oito... Vai dar quatro... Três vezes quatro... Doze... Doze vezes dez... Cento e vinte... Perfeito... Combinação de quatro... Para três... Números consecutivos... O resultado da combinação é o maior... Então quatro para três... Vai dar quatro... Cento e vinte... Menos quatro... Vai dar cento e dezesseis... Gabarito letra C... E essa foi a nossa... Última... Questãozinha... Ah... Marcão... Eu não acredito... Eu já estou voltando aqui... Para trocar uma ideia... Com vocês... Pessoal... Cada dia que passa... Né... A nossa prova... Do Pedro II... Está se... Está se aproximando... Os nervos aí... O desespero vai batendo... Mas tem uma luz no fim do túnel... Pessoal... Curso por ser online... Você fazendo uma programação... Até... As vésperas da prova... Dá para você estudar... De boa... Então está aqui o link... Né... Do nosso curso do Pedro II... Na descrição do vídeo... Colocamos também o link... Está embaixo do material da aula... E com certeza esse curso... Vai levá-los aí... Para outro patamar... Né... Tem uma aulinha lá... Disponível para você assistir... Tem as informações sobre o curso... Onde explicamos passo a passo... O que oferecemos... Inclusive aí... Esse curso está com dois bônus... Lá nós explicamos tudo para você... E caso você continue com dúvida... Entre em contato conosco... Legal... E pessoal... Vamos lá... Em setembro... Vamos lançar o aulão da premonição... É isso aí... Para o Pedro II... É um curso de exercício... São 40 questões... Né... 40 dicas matadoras... Que vão levá-los aí... Né... A aprovação... Com certeza... O aulão da premonição... Né... É a cereja... Do bolo... Marcão... Eu quero o aulão da premonição... Como é que eu faço... Pessoal... Entre para a nossa lista... VIP... Entrando para a nossa lista VIP... O seu investimento será menor... É a nossa pré-venda exclusiva... Essa venda vai acontecer pelo WhatsApp... Que está aqui na descrição do vídeo... É só você anotar... E mandar uma mensagem... Quero participar... Da pré-venda exclusiva... Do Pedro II... É muito simples... É só você mandar uma mensagem... Que no dia da promoção... Vamos enviar o link de compra para você... Legal... E pessoal... É isso aí... Vamos agora... A nossa mensagem... Essa mensagem... Eu gosto muito dela... Olha aí pessoal... Lembre-se... Que o estudo... É a estrada... Que levará você... Onde deseja chegar... Legal... Lembre-se... Que o estudo... É a estrada... Que levará você... Onde deseja chegar... Matemática é o que... Pessoal... Para passar... Uma boa noite aí a todos... Valeu pessoal... Um abraço... Tchau... Tchau...